Bom, eu quero começar agradecendo as palavras do ministro Gilmar Mendes. Mas, evidentemente, se eu quisesse retribuir tanto carinho pessoal, intelectual, eu diria que talvez o meu maior sonho como modesto jurista seria ter escrito as obras que escreveu o ministro Gilmar Mendes. Não tenho dúvida disso. E, evidentemente, que ele me engrandece, me enobrece, me distingue com as palavras com que aqui me saudou. E, exageradamente até, eu digo que o Instituto de Direito Público, este organismo extraordinário aqui de Brasília e do Brasil, porque hoje é reconhecido não só no Brasil, mas fora do nosso país, eu diria que é uma honra extraordinária, ministro Gilmar, a receber o título de professor especial, de professor honoris causa. É claro que, em uma ou outra ocasião, eu conversava com o meu querido e velho amigo, ministro Carlos Aires Brito, e dizia, olha, quando você começa a receber título de professor honoris causa, não é porque você é sábio, é porque você está ficando velho. Mas eu creio que aqui o ministro Gilmar tentou demonstrar que não era a idade que me conferiu o título, mas sim uma suposta sabedoria jurídica e, quem sabe, pessoal. Eu fico honradíssimo com essa honraria, quero saudá-los, a ambos, Carlos Aires Brito, Gilmar Bentes, professor Paulo Gonê, o ministro Noronha, o professor Jorge Miranda, que está nos honrando aqui com a sua presença, o professor Erva Benjamin, o deputado, enfim, companheiros que aqui se acham, não é? E dizer que, mais uma vez reiterando os agradecimentos, dizer aqui que eu vim não como vice-presidente da República, querido deputado do Portógenes, eu vim aqui como professor, não é? E até agradecer a oportunidade que o Instituto de Direito Público está me dando, de sair, digamos, da lide política-administrativa, algumas vezes, que eu já vim algumas vezes aqui, para que eu retornasse à minha banca como professor, que foi, na verdade, a atividade profissional que mais me agradou ao longo do tempo, especialmente porque, por meio da cátara, da cadeira, você tem a oportunidade da comunicação. E, às vezes, ao comunicar-se, consegue transmitir conhecimentos. E eu, desde logo, como o Gilmar me ofereceu o tema federação, Estado Federal e Justiça Social, eu vou tomar liberdade, primeiro, de pedir à mesa e aos doutos aqui do auditório que relevem certas obviedades, certas trivialidades jurídicas que eu direi durante a minha fala. Porque, indispensavelmente, vejo eu aqui jovens advogados, não é? Portanto, eu darei uma aula, e, ao dar uma aula, eu quero verificar se consigo transmitir, com leveza, às vezes, certos conceitos mais árduos, mais pesados, da ciência jurídica, que foi o que eu procurei fazer ao longo do tempo. Então, iniciando a palestra, a aula, eu começo falando um pouco sobre a federação. E, para falar sobre a federação, eu quero fazer, como faz sempre o professor Carlos Brito, Carlos Ares Brito, eu quero dar algumas palavras-chave. Quem vai cuidar do tema Estado Federal, federação, parte logo da ideia de centralização e descentralização. Sendo certo, ainda no campo das palavras, que descentralizar, fixemos desde já a ideia, é retirar de um centro, para entregar competências a um outro centro. Esta é a ideia de centro e descentralização. Ora, quando nós vamos estudar a federação, nós, inevitavelmente, o comparamos ao chamado Estado Unitário. E, no Estado Unitário, nós vamos verificar, peço licença mais uma vez, para as obviedades que eu estou dizendo, apenas para encaminhar o raciocínio, no Estado Unitário, o que nós temos é uma centralização de natureza política. Porque quem fala em centralizar e descentralizar, pode também trazer a ideia da centralização e descentralização administrativa de um lado, e de centralização e descentralização política de outro lado. No caso, quando você encontra o Estado, em que há uma centralização das competências do Estado, portanto, uma centralização de natureza política, entendendo aí política, no sentido de ciência que administra polis, que estuda polis, que administra polis, que administra a cidade, o Estado, o país, nós temos, com esta centralização, a ideia de uma unidade de ação que, vocabularmente, se chama a esse Estado de Estado Unitário, em face desta unidade operacional, ou, se quiserem, desta unidade competencial que se verifica nos Estados Unitários, fortemente centralizados. Porque sabem os senhores, e vou tomar aqui o exemplo da história brasileira, que há Estados Unitários, fortemente descentralizados politicamente. do próprio Império, com a existência das províncias, havia, nas províncias, os órgãos legislativos locais. Então, havia uma descentralização da atividade política, da atividade governativa, do centro para as províncias. Mas esta descentralização era feita em nível comum, em nível ordinário. Não era uma autonomia que estas províncias tinham por força destas competências. Outorgadas que lhes eram determinadas competências, poderiam ser retiradas quando o órgão central assim entendesse. Mas era, de qualquer maneira, um Estado politicamente descentralizado. Ou seja, certas competências eram entregues a certas províncias. Como há Estados Unitários, hoje no mundo, fortemente descentralizados. Se nós apanharmos o caso da Itália, nós verificamos que lá há uma descentralização de competências. Então, digo eu, para tratar da federação, não é suficiente apenas dizer que o Estado Federal é aquele Estado em que se verifica uma descentralização de competências. Ou seja, uma descentralização governativa. Ou seja, uma descentralização das atividades que conduzem ao governo do Estado. É preciso mais do que isso. Desde logo, contudo, nós devemos fixar que essa descentralização política é o passo inaugural para nós imaginarmos uma federação. Mas, a partir daí, é preciso que haja, portanto, além desta repartição constitucional de competências, e quando eu digo constitucional, eu estou dizendo que esta repartição há de ser feita pela própria estrutura do Estado, pelo órgão que, pelo tema, pela lei, pela lei maior que organiza o Estado. Não pode ser feita em nível de legislação infraconstitucional. Porque, se for feita por legislação infraconstitucional, volto a dizer, a qualquer momento pode ser retirada essa competência que foi estabelecida. Mas, ao lado dela, portanto, desta repartição que a própria Constituição estabelece, é preciso que haja uma participação da vontade dos Estados, ou seja, desses organismos que receberam competências, que haja uma participação da vontade destes Estados na formação da vontade nacional. O que é a vontade nacional? A vontade nacional é a lei que se dirige a todo o Estado, a toda a federação, a toda a organização estatal. Como é que se dá essa participação? E eu, mais uma vez, vou pedindo desculpas pela obviedade. Se dá por um órgão legislativo. Por que é que nós temos uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal? Nós temos uma Câmara dos Deputados e, vejam, na Constituição, o deputado federal não é um representante do povo daquele Estado de onde ele vem. Ele é um representante do povo brasileiro. Portanto, para legislar para todo o Estado brasileiro. Não em nome daquele Estado, mas em nome do povo brasileiro. tanto que o Estado de São Paulo, hoje, tem o maior número de representantes, porque tem o maior número de habitantes. Se esses habitantes se deslocarem para Sergipe, evidentemente que Sergipe terá o maior número de representantes. E, ao lado dele, o Senado Federal, onde estão paritariamente representados os Estados brasileiros. E aí, quando nós vamos à figura do Senado Federal, eu vou tomar a liberdade de recordar o caso do surgimento da Federação Americana. Na Federação Americana, quando os Estados, as colônias inglesas, se liberaram no julho inglês, em 1776, eles formaram Estados soberanos. Cada uma das 13 colônias era um Estado soberano, que fizeram um tratado internacional entre si e criaram uma chamada Confederação de Estados. E quando alguns politicólogos começaram a escrever artigos nos jornais de Nova York, propondo uma união mais indissolúvel destes Estados, que nasceram com a independência, naqueles artigos que depois foram reunidos numa obra chamada O Federalista. Pregava-se uma união mais sólida entre os Estados, que não fosse uma união internacional, mas que fosse uma união nacional. E esta ideia é que foi levada e patrocinada na Constituição de Filadélfia. Em 1787, quando os Estados mandaram representantes para elaborar um novo Estado norte-americano, o que se discutiu muito foi exatamente isso. Bom, mas se nós, dizia, por exemplo, o Estado de Ohio, nós vamos ter menor poder político, porque teremos um menor número de representantes na Câmara dos Deputados. E foi aí que se engendrou a ideia do Senado Federal, onde estariam paritariamente representados todos os Estados. Sendo certo que estes Estados, seja pelo seu povo, seja pelo próprio Estado, estariam formando a vontade nacional, porque a lei nacional, que dá a lei da Liderivaz, seria fruto da vontade do povo e da vontade dos Estados. Não é sem razão que essa forma bicameral foi chamada de federalismo bicameral, que era para garantir exatamente a federação. e, portanto, quando se pensa na figura do Senado, pensa-se numa representação dos Estados, para que os Estados tenham uma participação igualitária na formação da vontade nacional. Portanto, ao lado da repartição constitucional de competências, nós temos que ter, para caracterizar a federação, necessariamente, esta fórmula de participação igualitária das unidades federativas na formação da vontade nacional. E isto também, digo eu, a somatória destes dois fatos, descentralização de competências, deputado Paisandim, e participação dos Estados na formação da vontade nacional, ainda não é suficiente para caracterizar uma federação. O que a caracteriza em definitivo é a possibilidade de autoconstituição das unidades federadas. Ou seja, elas têm competências próprias, têm legislação própria, legislam sobre seus assuntos, sobre as suas competências e se autoconstituem. Não é sem razão que as nossas constituições todas disseram os Estados, terão as suas constituições próprias. Os Estados se autoconstituirão. E esta nossa última constituição foi a lei. Na verdade, ela permite até a autoconstituição dos municípios. Recordam-se que nas constituições anteriores, os municípios tinham leis orgânicas editadas pelos Estados. E esta Constituição de 88 estabeleceu a autoconstituição dos próprios municípios. Eu diria mesmo, talvez, exagerando um pouco, que hoje o Brasil é uma federação constituída pela união de órgãos determinados, de órgãos denominados Estados e de organismos denominados municípios. Que é da conjugação dessas ordens jurídicas parciais que nasce a ordem jurídica nacional. Aliás, é interessante notar que na Constituição não há um dado momento em que a Constituição cria a figura da União. Não. Ela surge naturalmente com competências próprias, etc., depois que o artigo da Constituição diz o Brasil é uma república federativa constituída pela União, União Minusca, de Estados, Distrito Federal e Municípios. E a partir daí dá-se de, digamos, de barato, se me permite a expressão entre aspas, que existe uma figura que é a figura que representa a federação no concerto internacional. Porque a União tem duas qualificações. Uma, como representante do Brasil, representante da União, representante do Estado, federal, no concerto internacional. Portanto, é uma pessoa jurídica de direito internacional. Mas é também uma pessoa jurídica de direito interno, porque ela tem uma manifestação também no plano interno. não era sem razão que o nosso amigo Geraldo Taliba fazia uma distinção entre as leis nacionais e as leis federais, salientando que leis nacionais eram aquelas que se destinavam ao todo nacional e leis federais aquelas que se destinavam ao aparelho burocrático da União. Então, volto a dizer, quando se cogita da figura União, não é porque a Constituição cria a figura União, é porque ela resulta do contexto constitucional. Repito, o Brasil, a República Federativa, constituída pela União de Estados, Distrito Federal e Municípios. Muito bem. A partir daí, é claro que isto daria a qualquer intérprete do texto constitucional a visão do que seja uma federação. Porque todo instante em que os senhores examinarem um texto constitucional que não tem essas três características, a meu sentir, não há como falar-se em federação. E sempre que nós falamos em federação, nós vamos buscar exatamente o exemplo da federação americana, que de resto foi a inspiração para a primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição republicana de 1891, que se seguiu ao decreto número 1 de 15 de novembro de 89, que proclamou a República e instituiu a federação como forma de Estado. Então, para, eu chamaria estes elementos, professor Brito, como elementos caracterizadores da federação. Mas, ao lado destes elementos caracterizadores, nós precisamos pensar nos elementos mantenedores da federação. Como é que se mantém a indenidade, a integridade de uma federação? Penso eu que seja em função de dois outros elementos. Um primeiro deles é a chamada rigidez constitucional. Se uma Constituição for flexível, e vou dizer aqui mais uma obviedade, a flexível é aquela que pode ser alterada rotineiramente pelas leis comuns, não há uma norma superior a outra, mas todas estariam no mesmo, estariam no mesmo patamar. Se não houver uma rigidez constitucional, no sentido de que haja um escalonamento hierárquico, e este escalonamento hierárquico piramidal, vamos dizer, de Kelsen, é indicativo de que as normas infraconstitucionais estão sujeitas ao estabelecido no texto que cria o Estado Federal. E esta rigidez, a meu modo de ver, tem que atingir o seu nível máximo. Não significa rigidez apenas no sentido de que Brasília está muito seco, não significa apenas que as normas modificadoras da Constituição devam ser modificadas por um processo especial e qualificado diferente e mais dificultoso do que o processo de modificação da lei ordinária. significa que ela deve ir a um grau máximo, como é o caso da Constituição brasileira. Quando nós deparamos com aquilo do artigo 60, que diz as normas não poderão ser objeto de devidação, as emendas constitucionais, portanto, as normas que vão modificar a Constituição, que digam a respeito da federação, direitos individuais, voto direto, secreto, universal, com valor igual para todos, ela está dizendo, olhe, nestes temas, e veja que o primeiro deles é federação, não pode haver alteração, não pode sequer deliberar sobre uma emenda tendente a abolir a federação. É claro que isto dá, indica o grau máximo de rigidez constitucional, amenizado ao longo do tempo por decisões, a meu modo de ver, até adequadas, do Supremo Tribunal Federal, porque, nesta minha concepção, digamos assim, as competências estabelecidas pelo constituinte originário, são aquelas estabelecidas em 5 de outubro de 88. Em princípio, jamais poderiam ser modificadas, porque qualquer emenda que modificasse o critério de distribuição tributária, por exemplo, seria tendente a abolir a federação. Que federação? Aquela que foi criada pelo constituinte de 5 de outubro de 1988. mesmo no tópico da separação de poderes, eu penso que jamais se poderia pensar em qualquer modificação na equação dos poderes que não fosse aquela estabelecida no texto inaugurador do Estado, volto a dizer, o de 5 de outubro de 1988. Então, a rigidez seria de uma tal maneira que estas matérias seriam intocáveis. Mas, sabiamente, os tribunais e o Supremo no particular, passou a amenizar um pouco esta regra. Vejam quando o ministro Gilmar Mendes diz da minha decisão referentemente à medida provisória de que ela não poderia trancar a pauta, não poderia trancar a pauta, a não ser naquelas matérias de leis ordinárias sobre as quais a medida provisória poderia versar. Ora, como é que eu faço essa interpretação? Eu faço partindo da ideia de uma ideia sistêmica do texto constitucional. Eu digo, bom, no nosso sistema, o legislativo legisla, o executivo executa, o judiciário julga. Estas são as funções típicas de cada qual dos poderes. Quando você encontra no texto constitucional uma exceção a esse princípio, ou seja, um outro órgão pode legislar e a medida provisória tem força de lei, diz a Constituição, portanto, é uma exceção segundo a qual ao poder legislativo é que cabe legislar, você tem que interpretá-la restritivamente e nunca ampliativamente. Em favor do legislativo e não em favor do executivo. E por isso, até que naquela ocasião, eu disse, olha, a regra é que cabe ao legislativo legislar. Então, quando a Constituição diz que após 45 dias, após tantos dias, se não for aprovada a medida provisória, ela tranca a pauta, eu acrescento, ela tranca a pauta das matérias sobre as quais ela pode dispor, sob pena de uma invasão extraordinária das competências do executivo nas competências do legislativo. E foi esta a visão que o Supremo fez mantendo no liminar não concedida, porque é interessante, naquela ocasião, tanto o executivo como a oposição, o executivo e a oposição, acharam que era a favor do um, achavam que era a favor do outro. Acharam que eu dei aquela interpretação em favor do executivo, o executivo achou que eu dei em favor da oposição. Então, ambos entraram com o mandato de segurança. Contra o meu ato, mas o ministro Celso de Mello, professor de Direito Constitucional, deu uma aula, ao negar, eliminar, deu uma aula dizendo, olha, pela primeira vez, o legislativo vai passar a exercer efetivamente as suas funções. Mas por quê? Por que eu pude dar essa interpretação? Por que o Supremo pôde manifestar-se dessa maneira? Porque amenizou-se aquele critério da separação indestrutível dos poderes do Estado. Porque se não fosse assim, não seria possível nem eu tratar desse tema, nem o Supremo decidir desta maneira. Mas, de qualquer maneira, volto a dizer, a rigidez constitucional elevada a um grau máximo é um dos elementos fundamentais para a mantença da federação. Como de resto, é indispensável e existe no nosso sistema um órgão de controle da constitucionalidade das leis, das normas infraconstitucionais. A existência de um órgão de controle, ela diz respeito também à mantença da federação. Inexistisse o órgão de controle quando viesse uma norma contrária ao texto constitucional, se não houvesse nenhum mecanismo, a constituição não seria mais rígida, seria flexível. Ou seja, o controle da constitucionalidade deriva da ideia da superioridade da norma constitucional, portanto, da rigidez da própria constituição. Em síntese, portanto, se eu estivesse dando uma aula a alunos de um curso de direito, professor Gilberto Mendes, eu diria, vocês fixem bem estas ideias. Em primeiro lugar, faço uma distinção entre os elementos caracterizadores da federação e, repito, a descentralização política, a repartição constitucional de competências, a participação da vontade dos Estados na formação da vontade nacional e a possibilidade de autoconstituição dos próprios Estados. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por que existe o chamado recurso extraordinário? ou o recurso especial? É porque os Estados são autônomos. Quando o Estado tem o seu Tribunal de Justiça, certas matérias são decididas em caráter final no próprio Estado. Elas não podem ultrapassar as fronteiras jurídicas do Estado porque o Estado é autônomo. Ele decide sobre os negócios da sua competência. Tanto que para interpor o recurso extraordinário tem que ser ofensa à Constituição Federal. Hipóteses determinadas que levam aquela matéria para fora dos limites jurídicos do Estado membro da Federação. De igual maneira, o recurso especial quando vem ao STJ. O objetivo também é enaltecer a ideia da autonomia dos Estados membros da Federação. Em outras palavras, o Tribunal de Justiça dos Estados é o órgão supremo do Judiciário de cada Estado nas matérias de competência exclusiva do próprio Estado. Bom, eu estou fazendo essas afirmações para dar uma breve noção do que seja a Federação e encaminhar muito rapidamente para a questão dos direitos sociais. e ao tratar dos direitos sociais, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, talvez aqui mesmo, em outras oportunidades, que no geral as pessoas fazem uma colocação, digamos, jurídico-histórica dos Estados dizendo, bom, o Estado liberal ele substituiu o Estado absolutista e o Estado social substituiu o Estado liberal. E isso não é verdade, que o Estado liberal derrubou a ideia do absolutismo, é verdade, em parte, como tentarei muito rapidamente demonstrar. Mas que hoje a nossa Constituição de 1988 é uma amálgama, é uma mistura do Estado liberal com o Estado social, eu não tenho a menor dúvida. E nesse tópico, a própria ideia da descentralização que tipifica as federações é importante, porque quando você fala em descentralizar, eu repito, você está dizendo em tirar competências de um centro, levando-as para outro centro. Então, esta ideia é muito compatível, a ideia de descentralização, com a ideia de um direito que atende a toda a sociedade, especialmente aos mais variados setores sociais. Nós, quando falamos assim, bom, o Estado liberal, ele substituiu o Estado absolutista, é verdade, num primeiro momento, o liberalismo veio e disse, olha, primeira regra, o poder não é do soberano, não é de uma família, de uma casta, o poder é do povo. Esta foi a primeira regra. A segunda regra foi dizer, olha, vamos criar aqui um organismo que exerça as funções governativas, mas que um não prevaleça sobre o outro. Daí a existência da separação entre os poderes do Estado. Aliás, o professor Carlos Brito tem um belíssimo trabalho sobre os significados da palavra poder no texto constitucional. Quando ele trata da questão do artigo primeiro, todo poder emana do povo, ele diz, olha aqui, a palavra poder tem um significado de soberania. Quer dizer, a soberania, aquele poder incontrastável de mando, aquela capacidade de querer coercitivamente, de fixar as competências do Estado, pertence ao povo, não pertence a mais ninguém. mais adiante, quando a Constituição diz assim, são poderes do Estado, a palavra é a mesma, poder, não é? Judiciário, legislativo, executivo, aqui está usando a palavra poder no sentido de órgãos, são órgãos do Estado, legislativo, executivo e o judiciário, não é? Que derivam daquela primeira regra que diz que o poder emana do povo. e mais adiante, quando vai dizer, olha, o poder legislativo é exercido assim assado, o poder executivo assim assado, ele diz aqui, a palavra poder tem a função, se eu estiver errado, o professor Carlos Brito me corrigirá. Então, a própria palavra poder no texto constitucional tem as mais variadas acepções, as mais variadas significações. Isto demanda o quê? Uma visão sistêmica do texto constitucional para que possa interpretar não só os dispositivos, mas as próprias palavras da Constituição. Então, quando nós falamos sobre o Estado atual, o Estado de 5 de outubro de 88, nós verificamos, em primeiro lugar, que nós garantimos, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, a liberdade de manifestação, as liberdades individuais mais variadas. Isto é fruto do liberalismo. O liberalismo é que acentuou estas ideias ao longo do tempo, quando derrubou o Estado absolutista. No Estado absolutista, quando se queria dizer quem era o titular do poder, dizia assim, é o monarca, é o soberano. Mas, quando o povo questionou, politicólogos da ocasião criaram a teoria do direito divino dos reis. Então, olha, o poder do soberano não deriva do povo, do súdito, mas deriva da divindade. Essa é a tese do direito divino dos reis. Quando nós avançamos para a ideia democrática, democrática, governo do povo, é que o povo passou a ser o titular do poder. Aliás, eu registro um fato, tomo a liberdade de contar, há poucos dias estive na Inglaterra e fui visitar novamente o parlamento inglês. E lá tem uma coisa curiosa, isso porque tem a Câmara dos Lortes, onde fica a rainha, quando vai ao parlamento, e a Câmara dos Comuns. E há um gesto simbólico, vejam o que é a democracia, que é o seguinte, a rainha tem que ir à Câmara dos Comuns com a porta fechada, a porta fechada, e bater na porta. Hoje, quem faz até é um servo, enfim, um ajudante, que vai lá e bate na porta. E o sujeito abre uma portinhola e diz, não, aqui não entra, aqui é a casa do povo. Mas isso é uma coisa da tradição da democracia inglesa, a ideia de que o povo é quem manda nas questões do Estado. E daí a ideia do rei reina, mas não governa. Porque o governo é feito pelo primeiro-ministro e pelo gabinete. Mas, dizia eu, quando nós temos essas regras que eu apontei, eu digo, tudo isto é fruto do liberalismo, do Estado liberal. Agora, o Estado liberal avançou muitíssimo, desde o século passado, e o primeiro a cuidar disso foi o primeiro-ministro Bismarck, que estabeleceu regras de natureza social, por incrível que pareça, até o seguro-desemprego foi ele que estabeleceu, não é? Um pouco antes, no século, 1880 e qualquer coisa, 38, por aí. Mas, logo depois, veio a Constituição mexicana, que, se não me engano, é de 1910, que trouxe um elenco dos direitos sociais. Subsequentemente, veio a Revolução Russa, em 1917, que daí estabeleceu radicalmente uma relação e uma preponderância, digamos assim, dos direitos sociais. Mas a Constituição mexicana, digo eu, ela antecedeu até a Revolução Russa de 1917. E nós, mais acentuadamente, nós passamos a tratar dos direitos sociais na Constituição de 1934. A de 1934 começou, mais acentuadamente, elencar direitos sociais. Mas era curioso notar, e eu já vou logo encerrando, mas era curioso notar que na Constituição de 1934, 37, 46, mesmo 67, e depois emendado em 69, os direitos sociais constavam formalmente do texto constitucional, mas não eram, por assim dizer, levados a sério. Não se concretizava esses direitos sociais. Eles passaram a ser concretizados precisamente na Constituição de 88. Depois de 5 de outubro de 88, com os pressupostos do liberalismo somados aos direitos sociais, é que nós começamos a ter, em primeiro lugar, um elenco muito mais amplo. Vocês podem abrir a Constituição atual e ver um elenco muito mais amplo dos direitos sociais. Tem até um tópico lá dos direitos sociais, tem um tópico da ordem social. São capítulos do texto constitucional. Mas a ideia de uma vida digna, a ideia, por exemplo, da propriedade submetida ao bem-estar social, a ideia da participação dos empregados nos lucros das empresas, eram regras que algumas que existiam no passado, mas não eram aplicadas. O direito a todos, interessante quando, uma das vezes que eu fui presidente da Câmara, nós aprovamos uma emenda que tratava do direito à alimentação. E na outra, nós aprovamos uma outra emenda que tratava do direito à moradia. E os amigos da área jurídica, mas eu, Temer, você, rapaz da área jurídica, se permite uma barbaridade dessas, botar na Constituição o direito à alimentação, o direito à moradia. Eu disse, olha, isso daqui é uma norma de natureza programática, mas como toda norma de natureza programática, ela tem um sentido impositivo, um sentido imperativo. e com esse sentido imperativo, ela rege, como deve reger, as políticas públicas do país, ela rege a atividade do executivo, o legislativo não pode legislar num sentido oposto àquela regra programática estabelecida no texto constitucional, mas sempre, digamos assim, dando, integrando o conteúdo daquela norma constitucional, e o judiciário mesmo pode servir-se desses princípios, como vem fazendo muitas vezes o Supremo, utilizando os princípios programáticos do texto constitucional para as suas decisões. Portanto, é uma coisa importante e muito bem, a partir daí, conscientemente ou não, o fato é que os últimos governos, o último governo instituiu o Bolsa Família, que alimentou, passou a alimentar, a verdade é esta, pessoas que viviam, aqui eu desço o plano mais terreno, fora da área jurídica, mas apenas para exemplificar o valor de uma norma programática desta natureza. Passou a alimentar mais de 12 milhões de famílias, significando quase 30 milhões de pessoas que por isso mesmo passaram a consumir, saíram da classe da extrema pobreza, porque viviam com 30 reais, 20 reais por mês, e passaram a viver com 180, 200 reais, às vezes mais, dependendo do número de filhos, etc, etc. Então, esta norma programática foi a regente de uma política pública estabelecida pelo governo. A própria ideia da moradia, como é que você garante a moradia? Está aí o programa Minha Casa Minha Vida, que já construiu milhões de casas e está construindo outras tantas milhões de casas, amparadas no quê? Numa regra programática que garante a moradia para todos os indivíduos, sendo certo até que nessa programação, indivíduos que ganham muito modestamente, sequer precisam pagar a moradia que eventualmente venham a receber. Portanto, são regras todas de natureza, enfim, voltadas para os direitos sociais. Na outra razão, até eu trouxe aqui o texto constitucional e fui indicando dispositivo por dispositivo que elencava esses chamados direitos sociais. Como também, vamos dizer assim, vejam que hoje se discute muito, vou fazer uma homenagem ao Arma Benjamin, discute muito a questão do meio ambiente, que no fundo é uma matéria voltada para os direitos da sociedade. Para dar um exemplo muito pessoal, eu sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Tietê, margeada pelo rio Tietê. Quando era garoto, às vezes, faltava água, faltava água. E como o rio passava lá pela chácara onde eu morava, eu pegava uma toalha, um sabonete e ia tomar banho no rio. águas límpidas, etc. Coisa que é absolutamente impensável nos dias atuais, porque não há sequer como entrar naquele rio que margeia a mesma chácara. Então, quando você trata do meio ambiente, você está pensando na sociedade. Em outras palavras, se quisermos elastecer o conceito de direito social, é um direito social que está hoje muito vivo, muito presente na mentalidade de todos, mas especialmente no texto constitucional. Por isso que eu digo que o texto constitucional hoje sobre estabelecer uma descentralização absoluta, de competências, e é importante que nós tenhamos presente isso, porque a tendência nossa sempre é para uma certa centralização, é para um certo autoritarismo. A própria história brasileira revela esta tendência cultural do povo brasileiro. Se nós pegarmos a Constituição de 91, nós verificamos que ela, pautada pela Constituição americana, é um exemplo democrático. quem lê o texto da Constituição de 91, verifica exatamente isso, mas foram crises sobre crises que geraram em 1930, depois a Constituição de 34, depois a Constituição de 37, autoritária, volta em 46, uma Constituição democrática, que subsiste em meio a crises até 64, quando vem uma regração centralizadora, autoritária, e por isso que eu digo que o absolutismo não é só furto do passado, não. quem viveu sob a égide do Ato Institucional nº 5, de 1968, sabe que o Presidente da República concentrava tantos poderes em suas mãos que se poderia dizer um senhor absolutista. Basta relembrar que ele tinha poderes para caçar mandatos parlamentares, caçar prefeitos, vereadores, governadores, aposentar juízes, mesmo do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o poder se concentrava no Executivo Federal e no Executivo Federal na figura do Presidente da República. Enfim, era um monarca num sentido absolutista, não é? E agora estou falando de 68, 70 para um certo período. Então, por isso que eu digo que o conceito de Estado absolutista, de Estado liberto, não é uma coisa só do passado, não. Ela retorna nos chamados sistemas descentralizadores. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que estar muito atentos, e aqui vai uma conotação, uma significação política, as minhas palavras, nós temos que tomar muito cuidado com isso e prestigiar sempre a descentralização e a descentralização competencial, a descentralização política, portanto, a federação, a memória de ver, primeiro ponto. Segundo ponto, disto tudo, derivará a participação popular por meio dos chamados direitos sociais. Não é sem razão que a Constituição Brasileira fez também uma amálgama da democracia direta com a democracia indireta, não é? Quando estabelece plebiscito, referendo, iniciativa popular, convenhamos, a lei do Ficha Limpa, por exemplo, nasceu, era presidente da Câmara, nasceu de uma iniciativa popular, não é? Um projeto apresentado por um certo número de leitores. A primeira lei contra a corrupção eleitoral, foi na minha outra gestão como presidente da Câmara, foi fruto de uma iniciativa popular. Então, estes instrumentos somados à descentralização de competências para que ninguém tenha um poder centralizado, um poder absoluto em suas mãos, é fundamental para a democracia. E, para terminar, eu digo, conto sempre uma coisa que eu digo que nós, da área jurídica, nós somos muito vocacionados para a democracia, porque nós, advogados, estamos acostumados acostumados com a contestação. A democracia é o regime da contestação, é o regime da contrariedade, da controvérsia. E o advogado, a primeira coisa que recebe é uma contestação, para dizer que está tudo errado. O promotor público dá seu parecer e o advogado vem e diz que está tudo errado. É uma contestação. O juiz decide em primeiro grau, vem um data-vene e pancada na sentença. Está tudo errado, etc. É uma contestação. o Ministro Supremo, quando decide numa turma isoladamente, pode ser vítima de um agravo regimental ou qualquer coisa assim, não é? Que é uma contestação. Então, nós, da área jurídica, nós vivemos da contestação. Aliás, sobrevivemos graças a ela. A democracia sobrevive graças à contestação. Portanto, há uma absoluta compatibilidade entre a classe jurídica, a atuação da classe jurídica e a democracia. Gilmar, meus parabéns por este Congresso de Direito Constitucional. Eu sei quanto é importante para todos os estudiosos do direito conhecer bem a Constituição e, especialmente, pela temática que eu tenho visto que, ao longo do tempo, tem sido extremamente produtiva para a intelectualidade jurídica do nosso país. Meus cumprimentos. Aplausos Aplausos